Como adicionar transcrições a vídeos no Wikimedia Commons? Transcrições são essenciais, entre outros motivos, para aumentar a inclusão digital e acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva e ou cognitiva. As transcrições de vídeos e arquivos de áudio no Wikimedia Commons são escritas no formato SUBRIP. Neste formato, cada transcrição recebe um identificador numérico sequencial, a marcação temporal do início de exibição do texto, seguido de dois hífens e um sinal de maior que, e da marcação temporal do final da exibição do texto, e o próprio texto a ser exibido, seguido de uma linha em branco que marca o final do texto. Existem soluções gratuitas e abertas para a criação de arquivos SUBRIP, como por exemplo, os projetos Amara, disponível em amara.org e Subtitle Horse, disponível em subtitle-horse.com. Tudo que você vai precisar para legendar é a URL do vídeo do Wikimedia Commons. Uma vez que você tenha criado o arquivo SUBRIP, vá para a página de mídia no Wikimedia Commons e clique no botão Timed Text. Escolha o idioma e clique em Ir. Cole o conteúdo do arquivo SUBRIP e publique a página. Pronto, agora o vídeo está legendado.